Queremos decompor o polinómio seguinte como o produto de dois binómios. E temos n vezes n menos 1, mais 3 vezes n menos 1. Então, convido-vos a pararem o vídeo e verem se conseguem descobrir. Bem, a chave aqui é perceber que ambos os termos têm n menos 1 como fator. Deixem-me só reescrever isto tudo, de forma a que possamos trabalhar nisto. Então, isto é n vezes n menos 1, mais 3 vezes n menos 1. E reparem que ambos têm um n menos 1. Têm um n menos 1 como fator. Então, podemos usar a propriedade distributiva para pôr em evidência o n menos 1. Se fizermos isso, pomos em evidência o n menos 1 e vamos ficar com o quê? Bom, se tirarmos daqui o n menos 1, se o colocarmos em evidência, ficamos apenas com este n. Então, vamos ter aqui um n e depois, neste segundo termo, pomos também o n menos 1 em evidência e vamos ficar apenas com este 3, mais 3. E assim, desta forma, acabamos. Fizemos a decomposição deste polinómio em baixo como o produto de dois binómios. Então, isto é o mesmo que n menos 1 vezes n mais 3. E, mais uma vez, podem verificar isto. Podem pegar neste n menos 1 e distribuí-lo. n menos 1 vezes n é este termo aqui. n vezes n menos 1. E depois, n menos 1 vezes 3 é este termo aqui. n menos 1 vezes 3 ou 3 vezes n menos 1.